E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net Uma dica muito importante para quem está começando Paciência Segura a ansiedade Porque eu vejo muita gente, e isso há anos que eu já dou aula E eu percebo isso na grande maioria que começa Que é o que? Acha que o problema de não tocar bem é porque está tocando devagar Aí o cara começa a tocar Sendo que a música é Aí ele acha, tem a sensação de que tocar desse jeito está errado Por exemplo, Sweet Iron Mine, que é uma que todo mundo quer tocar Esse aqui é o tempo mais próximo do original Agora só que eu vejo muita gente querendo tocar Isso meus alunos, mesmo presenciais, quando eu dava aula presencial Só que não é assim Ela é lenta Tipo, eu não sei fazer ainda essa variação Toco o básico Acabou Já resolveu Entendeu? Está saindo o som Estou conseguindo acompanhar a música E não está errado Aí é que está a questão Então, tenham mais paciência Tenham menos ansiedade Deixa a música ser sentida por ti Para tu poderes fazer os outros sentirem a tua música Eu já vi muita gente tocando a música certinho Só que com muita velocidade Isso já fazem anos que eu vejo Aí eu falo Calma, mais devagar Calma Calma Diminui a velocidade Não é nessa velocidade Não tem necessidade de ir muito rápido Calma Respira Relaxa o músculo Então, tu que estás começando agora Ou já toca alguns acordes e tal E quer evoluir Tem que ter paciência para repetir E não pode ter ansiedade nenhuma Por quê? Porque a ansiedade é passada através da música Se eu passo uma música com muita ansiedade Eu não vou atingir o meu objetivo maior Que é passar a arte através dos sons E do silêncio Conceito de música Que tu aprende no curso digitalonline.net Então, vamos com mais calma Eu não consigo fazer ainda a introdução do Switch Air Online Tudo bem, vai devagar Começa devagar Opa, aqui já peguei Opa Opa Opa, beleza Eu vejo muita gente Às vezes começar A introdução muito rápida Ela não é nessa velocidade Ela é aqui, ó Nessa velocidade Assim como várias outras músicas Viu que não é rápido É aqui nessa velocidade É nessa velocidade E por aí vai Várias outras músicas Enfim, um monte Um milhão de músicas Por aqui, né Eu tô sentado completamente desengonçado Não façam isso, tá Não copiem o que eu tô fazendo aqui Mas então é o seguinte, gente Calma Relaxa Vai com paciência Que aí o resultado aparece E vem com mais qualidade ainda Beleza? Então esse era o recado Que eu tinha pra deixar pra vocês Hoje Espero que tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo